Cuidado, cuidado! Calma! Só faz, Maria! O que ela quer? O que ela falou? Não! O que, João? O que, João? Fala! Pra soltar ela, você precisa beijar a Pietra. Mano do céu, será que ela tá aqui mesmo? Já tô morrendo de medo já, gente. Mano, o que é isso? Boneca maldita de novo. Ai, meu Deus do céu. O novo tá vazio. Ai! O que foi? Um papel? Mano, ele me deu um papel. Mano, como assim? Tá escrito. Apaguem a luz. Mano, apaguem a luz. Eu tenho que avisar o João. Mano, João! 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 A boneca maldita tá aí. Ela me entregou esse papel. Mano, apaguem a luz. Só isso. Tá aí? Tem, tem, tá aí dentro. Sim, sim, sim. Será que apaga tudo desde aqui de cima? Mano, apagam as luzes. Tá aqui. Mano, o céu. Tá, eu vou apagando tudo. Antes de chamar a pessoa. Sabe o que é mais bizarro? O que? Eu tava editando, eu recebia uma ligação de número desconhecido pedindo pra mim abrir o portão que era boneca maldita. Tá falando sério? Você recebeu a ligação? Recebeu a ligação. No seu celular? Mas como que sabia o seu número? Porque mano, o pessoal sabeu o meu número é uma coisa. Agora sabeu o número do Carlinhos. Eu tô até meio choque. Vamos chamar o pessoal. Ela tá aqui dentro, João. Tá, vai, vai, vai. Apaga tudo. Já chama eles, tá aí nesse quarto. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem geral. Vem geral, vem geral. Vem logo, vem logo, vem logo. Apaga todas as luzes. Vai. Apaga, apaga a luz ali, queridos. Vai apagando a outra. Vai apagando a outra. Só vai. Não é anônimo, é boneca maldita. Eu não sei também, eu não sei. É boneca maldita. Vem, vem, vem logo. Vem, vem, vem. Só falou pra apagar as luzes. Vai, vai, desce. Já vai descendo, já vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Eu não vi... Mano. Você ouviu? Mano, eu escotei um barulho aqui. Cuidado, cuidado. Desce, desce. Tem que descer, mano. Tem que descer. Descer? Olha aqui, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo. Apaga as luzes, apaga as luzes. Só apaga, só apaga. Vai, 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 vai. Desce, desce, Henrique. Vai, vai, Pedro. Vai apagando. Vai, Guinho, vai. Vai, apaga, apaga. Só isso, só isso. Só apagar as luzes. Como é que apaga essa luz aqui? Ai! Tá aqui! Cuidado! Calma, 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 calma. Tá pelo espelho. Eu preciso apagar aquela luz. Vem pra cá, vai, vai. Você sabe apagar? Vai lá, Sarah, vai lá. Salva, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Apagou tudo? Sim. Ó! Ai! Ai! Calma, a gente só não apagou a luz do fundo. Fica de olho. Será que é pra apagar também? Apaga, 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 apaga. Calma, Carlinhos. Aperta o botão, não tirar da tomada porque... Ai! Do seu lado, Carlinhos! A gente já apagou tudo. Mano, só tá aceso lá no fundo. Calma, tá aqui, tá aqui. Relaxa, relaxa, tá aqui. Tá comigo. Tá comigo. Tá saindo. Calma. O ruim de ficar ficando vendo assim é que eu não consigo ver muito. Quando eu me gravo, gente, eu não consigo ver muito a frente, entendeu? Porque o LED tá bem na minha cara. Ai fica um pouco difícil de ver. Cuidado. Tá lá, tá lá, tá lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Que que será que ela quer? Olha isso, mãe, que eu quero. Que que será que ela... Carlinhos, eu vi alguma coisa atrás de você aí. Tô falando sério. Eguinho, cuidado nessa porta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vem ver. É uma marca de uma mão nisso aqui. Tá vendo? Deixa eu ver. Mano, eu vi alguma coisa aí, eu tô falando sério. Ou é LED, não sei. Vem pra cá, Henrique, vem pra cá. Vamo ficar junto, vem pra cá. Fica junto, fica junto, fica junto. Vai dar a volta. Vai dar a volta. Tá. Fecha aqui. Fecha aqui. Eu tô ouvindo. Eu também tô ouvindo. Vai por aí. Vai por ali, vocês. Vamos ficar meio separados aqui entre dois. Ali, eu tô vendo. Eu tô vendo, calma. Cuidado, cuidado. Mano, não fica preso na sala. Cadê? Sai da sala. Vocês vão ficar presos aí, meu. Mas que ele tá... Mas ela tá ali. A porta do banheiro bateu sozinha. Mano, eu vi ela ali. Não tá nem perto do banheiro. Tá aqui. Saiu, saiu. Vem pra cá, Guinho, vem pra cá. Cuidado, precisa ficar sozinho. Tá ali, tá ali, tá ali. Calma. Calma. Aonde? Aqui, aonde? Mano, e essa mão aqui? Mano, e essa mão aqui? Mano, ele parece uma mão de caveira meio fina, ó. Calma. Calma. Mano, eu não sei o que eu faço. E eu não consigo ficar muito feliz. Cuidado, cuidado. Calma. Só faz, Maria. O que que ela quer? Só faz. O que que você quer? Só faz, só faz. Dependendo, só faz. O que que você quer? Entra cá. Cuidado, ele tá pegando, ele tá pegando. Calma, calma. Calma, calma, deixa a porta aberta. Melhor deixar aberta. Mano, tem luz aqui. Não tem luz no banheiro? Mano, Maria. João, quer que eu grave? Calma aí. Como assim? Confere se tem luz aí. Acende. Só acende e apaga rápido. Só confere se tem luz. Tá sem. Tá sem? Mano, não faz sentido. A luz lá do fundo tá acesa. Mas lá do fundo é outro... É outro... Mano, não faz o menor sentido. Ai, ela não vai pegar mais gente. Por que que ela mandou apagar a luz? Calma! Que fo... Pega a câmera, cara. Pega a câmera. Que que foi? Ai, meu Deus. Que é você, calma, João. Fica parado, calma. Não, fica parado, João. Fica parado. Não. Carlos, tá aqui em cima comigo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mano, João, faz o que ela quer. O que ela quer? Faz o que ela quer. Faz o que ela quer. O que foi? É meu celular, é meu celular. Faz o que ela quer, João. Faz. Faz bloquear meu celular. Faz o que ela quer. Mano, João do céu. O que que você tá mexendo? O que que ela falou? Não. Não vou fazer isso. O que, João? O que, João? Fala. O que que foi? Mano, como que eu... O que aconteceu, João? Mano, não vou fazer isso. O que? Toma! 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 Espera, gente. Espera, é muito mais sério. Espera aí. Vai gravando. Vou lá. Como assim? Beijar Pietro. Não faz sentido beijar Pietro. Como assim beijar Pietro? Nada a ver. Mas a Maria tá trancada. A gente tem que fazer alguma coisa. Galera. Vem cá. Mano, ela vai isolar. E ela escreveu um negócio. A gente vai ter que pensar em alguma coisa. Ai meu Deus. Fica aí, Maria. Mano, é muito sério. Leia isso. Então, não faz sentido. Tô pensando em alguma coisa. Calma aí. Deixa eu ler ali. Ela falou que pra soltar a Maria, eu vou precisar beijar Pietro. Só que não falta uma coisa. Você não falou aonde? Isso. Ó. Já sei. Vem cá. Pronto. Passa, João. Beijar Pietro. Você não falou aonde? Eu beijar Pietro. Pega a Maria. Pega a Maria. Vai. Vai. João. Ela tá saindo. Ela tá saindo. Ela não falou aonde. Tá certo. Você fez certo. Calma. Cuidado. O que você acha? Cuidado. O que você beijou aqui? Mas eu beijei na cabeça. Meu Deus do céu. Mano, que se dane. Se ela vir falar alguma coisa, vai acabar o jogo. Não sei, não tem nada a ver. Como assim? Eu vi o... Atrás. Eu vi lá atrás, eu vi lá atrás. Eu vi aqui também. Vem pra cá, vem pra cá. Entra, 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 todo mundo.